Essa parte rapaziada em cima, o corredor da Toyo É um mundo a parte e vale a pena filmar cada carro aqui É uma coisa diferenciada Olha isso rapaziada, esse cara não sabe brincar Olha essa McLaren Animal Tem um espaço só da Toyo e o Supra Animal hein Esse é o cinto que eu queria pôr no golzinho Mas é uma pequena fortuna Olha o NSX Olha que animal, tudo em carpete aqui Olha que animal interior desse carro rapaziada Um detalhe para vocês, olha Animal NSX Das antigas E olha, sempre o melhor ângulo De quem? Do Supra BM Zona ali, olha E os R88 para fora, olha Que animal E as rodas E os R88 Olha que animal esse carro Outro aqui É um drag radial, olha Uma pena A gente não ter esses no Brasil E olha isso E olha isso, olha Putz que animal Outro Carbono aqui Carbono aqui virou Virou banana, olha Aston Martin Carbono E esse aqui a gente não vê não Olha que animal rapaziada Negocinho full pista Olha os bancos Tudo carbono Olha que animal rapaziada Putz que louco Um carrinho de corrida ó Combustível Sabia que ia ser da rádio né Olha que louco Esse carrinho tá animal E os amantes da Focus vai como nós MK6 ó Full pista Turbão Olha que louco E olha essa vista que temos aqui O tamanho dessa asa Sai de brincadeira ó BMW GT3 Uma Z4 eu acho né Olha que animal Alargada Full pista Que é o que tem de gente Tirando foto Olha o motor da criança Sai de brincadeira Vai ser um V12 né Seis de cada lado Sai de brincadeira E aqui o carro tá Tá competindo aqui ó Carro do ano do cima E ó Prochade Tamanho aqui ó Animal Prochade Aí ó 1500 cavalos Acabou de falar Questão dos donos aí ó De azul claro Animal hein Ferrari De HR Diferente eu diria né E outro carro aqui ó Aqui também é um Competidor Essa Ferrari das antigas ó E um motorzão 5.7 V12 Inteiro eu não gostei né Mas Os cara vieram com uns carros aqui que Olha isso rapaziada Parte da Toyo Não tem o que falar E é isso Vídeozinho rápido Dessa parte da Toyo Isso aqui merece um vídeo a parte Porque É São carros diferenciados aqui nessa sessão Valeu quem assistiu até agora Lembra de inscrever Só começando o CIMA esse ano Valeu Música Viver Música Beluga Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho